Você trouxe a tua guia? Põe aqui a pedra ver. Não mostra o pessoal que está levando. Você está vendo essa pedra que o Brasil chama? Pedra de banheiro. Pedra de banheiro. Isso de banheiro. Mostra aí, mostra aí. Aquela pia da cozinha que nós temos lá é desse tipo aqui. Você reparou? Estou vendo. É, da cozinha lá de casa. É nóis na chique. É nóis na fita, mano. É nóis e a pedra. É nóis não. Olha, que cristal. Esse sim é bom para fazer uma cromaterapia. Sara, cura o cara. Energia positiva, né? É, energia progressiva. Aí, está certo. Olha, que legal, hein? Olha. Que bonita essa pedra aqui, olha. Olha, que legal. É, a pedra. 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 Sim, 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 sim. Sim, sim.